A comorbidade do Luiz é diabetes. Ele está dentro do grupo de pessoas que têm o sistema imunológico frágil e, portanto, precisa estar atento às medicações ou vacinas que toma ao longo da vida, inclusive contra a covid-19. Eu fui enquadrado para tomar a vacina, para receber a vacina Pfizer. Tomei as duas doses da vacina. Eu, por exemplo, não senti praticamente nada. Na primeira dose eu não tive efeito nenhum, efeito adverso. E na segunda dose tudo o que eu senti foi o braço e que eu tomei a vacina pesando um pouco. Mas fora isso foi tudo tranquilo. Mas por que existem vacinas que, na maioria dos casos, causam efeitos colaterais e outras não? E por que existem algumas delas que são indicadas para pessoas com comorbidades? Qualquer vacina pode levar a eventos adversos, pois são substâncias que foram injetadas exatamente para estimular a resposta imunológica. E essa resposta imunológica pode ser mais ou menos intensa e se traduz principalmente por febre, fadiga e dores musculares. Esses são os efeitos mais comuns esperados após a aplicação de qualquer vacina. O que diferencia são os tipos. Existem as vacinas atenuantes, aquelas com mais chances de causar efeitos colaterais, a exemplo da AstraZeneca e da Coronavac. A Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, utiliza a tecnologia de vírus inativado. Uma técnica consolidada há anos e extremamente segura. Essa técnica é utilizada, por exemplo, na vacina contra a poliomielite, na vacina contra o sarampo e contra a rubéola também. Vacinas que têm sido fundamentais para o controle dessas doenças que matavam milhares de pessoas. As gênicas não causam, na maioria dos casos, efeitos colaterais nos vacinados e, portanto, são indicadas para quem tem comorbidade. Já a vacina da Pfizer-BioNTech se baseia em outra tecnologia, usando o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, sintético, geneticamente modificado do vírus, dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus. E isso estimula a resposta do sistema imunológico. Independentemente do tipo de vacina, Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, é importante tomar a segunda dose para completar o ciclo da imunização. A maioria das vacinas disponíveis para a proteção contra o covid, elas são com esquemas de duas doses. E a importância de finalizar esse esquema é para poder garantir a proteção completa para esse vírus. Então, a proteção completa vem a partir do 14º dia da segunda dose, depois da aplicação da segunda dose, que o organismo começa a conferir essa proteção para as pessoas que fecham o seu esquema. Obrigado. 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 Obrigado.